Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodolfo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu sei de gol olímpico Bora pro vídeo Vou começar o vídeo aqui com uma história um pouquinho embaçada que aconteceu comigo um tempo atrás E esse gol olímpico que eu fiz aqui, exatamente igual a esse daqui, resolveu a minha situação Antes de eu ir pro tutorial, vou tá batendo uns escanteios aqui, com a mesma tática que eu uso Eu tava jogando com um jogador aqui de Play 2 e ele era um cara que marcava muito bem e atacava bem também E tava muito difícil eu finalizar um ataque, eu consegui chutar no gol dele, porque ele marcava muito bem E o jogo tava 1x1, tava muito difícil Até que eu vi na linha de fundo, eu gosto de chutar da linha de fundo Eu resolvi o jogo inteirinho em um gol olímpico Ah, mas muita gente vai falar, não é gol olímpico que você faz Então, mas não tem como fazer gol olímpico sem um goleiro relar a mão na bola Não dá, cara, não tem como Essa bola passou muito perto E eu vou bater tanto da esquerda quanto da direita eu escanteio Por enquanto eu tô batendo apenas da direita E vamos pro tutorial Ao invés de ficar dando vários toquinhos assim no bolinho, você vai segurar e soltar Assim ó Isso foi só um exemplo Você vai segurar e soltar, você enche o chute e um toque só no botão Assim ó E logo após você encher o seu chute, você coloca o direcional tudo pra direita na hora que o hominho Começa, dá tipo, ele foca a cabeça um pouquinho pra frente assim pra chutar na bola Você coloca o direcional todo pra direita, assim ó Ó Isso Viu? Quase foi um golaço E gol olímpico, ele ajuda muito Ainda mais nesse tipo de situação Quando você tem dificuldades pra tá finalizando o jogado Às vezes você precisa de um gol É muito importante você saber chutar a bola assim em direção ao gol E muitas das vezes também A bola vai pegar na trave igual vocês veem que já pegaram mais de 200 vezes Pegou de novo O goleiro pegou dessa vez E volta no pé de algum atacante e é gol Uh, só passou perto E aqui vocês veem que eu tô jogando com o Beca Realmente eu não consegui outro jogador pra estar fazendo esse tutorial Porque realmente é muito difícil Agora aqui ó No lado direito É muito simples Aquele mesmo esquema Enche toda a força do chute com apenas um toque Rápido e objetivo Viu que golaço? Olha aqui Rápido e objetivo Não dá pra pegar Lá de novo Direcional pra cima O analógico aqui no caso seria o L3 pra cima E Apenas um toque Lógico que não vai ser gol toda hora Mas entra E entra Mesmo Deixa eu ver onde Essa bola foi Foi gol? Nem vi Foi Foi gol Então Direcional L3 pra cima Pra frente Quer dizer E Um toque apenas No bolinho Vamos lá de novo L3 pra cima Não é Pra direita nem pra esquerda É pra cima Pra cima Segura a bolinha E Manda Quase Fiz outro gol Vamos lá de novo Nossa Pegou de sorte Agora Então O vídeo é esse Que eu vim Trazer aqui Pro canal Espero que tenha ajudado Alguém A A melhorar Os seus escanteios A tentar fazer Gol olímpico Então é isso aí galera Esse é o vídeo Que eu trouxe pro canal Aqui rapidinho Apenas uma sacada Rápida mesmo Que Me ajuda muito E Me ajudou muito Porque hoje em dia Não existe Times mais Que tenha David Beck Mas Ainda tem clássicos Direto tá vindo aí Clássicos Nas Nas edições Do Bombapete E Então É um jogador Que eu tenho Muita facilidade Que eu já tremei Muito Muita batida Assim Descanteio com ele Com a intenção De fazer Gol olímpico E Eu tenho Uma facilidade maior Com o Beck Então é isso galera É nóis Valeu Muito obrigado Fui